Fala gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje vamos falar dos jogadores brasileiros que jogaram no Betts. Hoje é a vez aí do time espanhol, o Real Betts. Mas antes de continuar esse vídeo, convido vocês gurizada a se ver no meu canal, deixarem aquele like ligeiro, curtem, comentem e compartilhem o vídeo com todo mundo e não se esqueça gurizada de ativar o sininho de notificações para que vocês possam estar recebendo vídeos como esse, beleza? Vamos conferir quem são os jogadores brasileiros que jogaram no Betts. Até que tem bastante jogador brasileiro, gente, que jogou no Betts. Bom, começando com multipraxa, começar pelo zagueiro Sidney. O zagueiro Sidney, que foi revelado pelo Internacional. Jogou na equipe colorada e passou por alguns clubes e teve sua passagem na equipe do Betts. Eu acho que atualmente o Sidney não está mais no Betts, gente. O zagueiro Sidney, eu acho que já saiu da equipe espanhol. Bom, partindo para o lateral direito, temos o Emerson Loyal. Teve bons momentos no Betts. O bom lateral direito, o Emerson, jogou bem no Betts. Depois, uma passagem pelo Barcelona. No Barcelona, o Emerson não teve tantas oportunidades na equipe do Barcelona. E atualmente o Emerson Loyal joga no Tottenham. Mas teve uma passagem muito boa no Betts, inclusive. Ou levou a ter algumas convocações para a seleção brasileira, né, gente? O bom lateral direito, o Emerson. Partindo para a volância, para o meio, temos o bom volante Marcos Assunção, que foi revelado pelo Santos, né? Poucas pessoas sabem, o Marcos Assunção foi revelado pelo Santos, gente. E no Betts jogou um bolão, gurizado, né? Tinha algumas convocações para a seleção brasileira. Ali no período dos anos 2000, 2001, né? O bom volante Marcos Assunção. E no Betts, né, não foi diferente. Jogou muita bola, gols de falta, né? Tava naquele time do Betts, que foi para a Champions, acho que temporada 2006, se eu não me engano. 2005, 2006, alguma coisa assim, gente. Inclusive, você tá vendo aquele campeonato espanhol, né? Que tinha Ronaldinho brilhando, tinha Ronaldo, enfim. E o Marcos Assunção, né, jogou também muita bola no Palmeiras, depois da sua volta para o futebol brasileiro. O Marcos Assunção foi um grande jogador na equipe do Betts. Mantendo-se no meio, temos o bom meio campista Edu, que jogou no São Paulo. E no Betts, ele joga um bolão, gente, o Edu. O Edu também esteve nesse time também do Marcos Assunção, o bom meio atacante Edu. Tinha Joaquim, né, tio Denilson, né, Ricardo Oliveira, né, o Arzu, Juanito. Enfim, o bom meio campista Edu estava nesse time também, gente. Era bom jogador, gurizada, o Edu. Agora, partindo pelas pontas, temos o bom atacante Denilson, né, que surgiu no São Paulo muito bem. Atacante canhuto, habilidoso, rápido, né, gente? E quando ele sai do Betts, ou quando ele sai do São Paulo, ele sai vendido por uma... É a contração, acho que, mais cara na época, né, gente? Do São Paulo para o Betts, né? E no Betts, ele joga bem, pessoal. O problema do Denilson, gente, é que tem muitas lesões, né, o Denilson? Bastante lesões aí. Por isso que ele não teve, não conseguiu atingir um certo pico, né, um certo ápice. Mas ele jogou bastante, jogou muito, gente, o Denilson, né? Essa é a grande verdade. No São Paulo, foi para a Copa de 98, disputou a Copa de 2002, jogou no Bordeaux, né? Inclusive jogou muita bola na equipe do Bordeaux, né? Depois do Bordeaux, acho que ele tem passagem pela Arábia, alguma coisa assim, e retorna para o Palmeiras, né? Como eu disse, o problema do Denilson foi lesões. E no Betts, jogou muita bola, junto com o Joaquim, né, Marcos Assunção, enfim. O próximo agora atacante, gurizada, é o atual, né, Luiz Henrique. Cria do Fluminense, já teve um grande destaque, despertou o interesse do futebol europeu e atualmente joga no Betts. Inclusive, o Fluminense me deu, ele ficou muito barato, gente. Eu acho que o Fluminense poderia ter vendido por mais. Eu acho que o custo-benefício foi muito baixo aí da venda do Luiz Henrique para o Betts. Mantendo assim no ataque, temos o bom atacante Rafael Sobbs, que jogou uma barbaridade no Internacional, decidindo duas Libertadores para o Internacional. Teve uma passagem rápida pelo Betts aí, gente. O bom atacante Rafael Sobbs. Mantendo assim no ataque, temos outro colorado, que é o centroavante Leandro Damião, né? Muito bom jogador Leandro Damião. Teve uma passagem também pela equipe do Betts. Damião despertou no Inter, ganhou a Libertadores de 2010, jogando muita bola. 2011 foi seu ápice, seu pico, né? Às vezes tinha convocações para a seleção brasileira, o Leandro Damião, e teve uma passagem pelo Betts. E para finalizar, agonizado, temos o bom centroavante Ricardo Oliveira, né? Que jogou muita bola portuguesa, despertou o interesse do futebol brasileiro mesmo por ali, né? No Santos. Estava naquele time do Santos da Libertadores de 2003, uma pena que perdeu para a equipe do Boca Juniors. Mas depois ele vai para o Betts. E no Betts, ele joga bem, gente, no Betts, né? Como eu disse, estava no time que tinha Joaquim, Denilson, Marcos Assunção, Juanito, Tony Doblas, o goleiro, acho que se eu não me lembro. Enfim, o Ricardo Oliveira jogou muito bem no Betts. Passagem pelo Milan, né? Depois retornou para o Santos. Ricardo Oliveira, às vezes, tinha algumas convocações na seleção brasileira, né? Mas, enfim, o Ricardo Oliveira foi um grande atacante, gurizada. Então, gente, esses são os brasileiros que jogaram no Betts. Se vocês lembram de mais algum, gurizada, deixem aí nos comentários, beleza? Gurizada, deixem aquele like ligeiro que ajuda bastante, beleza? E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, beleza? Então, até a próxima, gurizada!